Eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo que participou do primeiro Rally do Trigo, dizer que essa foi uma experiência inovadora aqui para a região, a gente trouxe para a região uma atividade que não tinha sido feita ainda, que não foi feita por nenhuma empresa e que os produtores adoraram. Então, esse evento veio para ficar, espero que a próxima edição dele aconteça aqui no próximo ano, no formato do Rally da Soja. Aguardamos a chegada desse momento, agradeço todo o time da Tua Agro de Joia, todo o time do marketing da Tua e todos os colaboradores que se envolveram nesse projeto e principalmente os parceiros comerciais que também estão aqui atrás representados e que se envolveram e fizeram isso viabilizar e principalmente o nosso bem mais valioso, que é o nosso grupo de clientes que propôs a participar desse evento diferente e que com certeza aí vai se enriquecer ainda mais o calendário de eventos que a Tua Agro do Rio Grande do Sul, a Tua Agro de Joia, traz para cada um de vocês. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uma experiência muito boa e temos só pelo próximo.